É, meus amigos, quando eu falo com vocês que a galera do PC é muito bem servida com relação às coisas que os modders fazem pra essa versão do jogo aí, não é brincadeira. E no vídeo de hoje eu preciso mostrar pra vocês mais algumas skins muito da hora que eles fizeram aqui, além de um outro projetinho que implementaram, além das skins, que é bem nostálgica. Eu tenho certeza que muita gente que gosta dos games clássicos vai curtir esse negócio aqui pra poder testar aí no Mortal Kombat 1 do seu PC. Saudações, eu sou Caio Nobre, e simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você curte a cobertura do game por aqui, se você tá ligado no esquema, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é o mail.lob.net que tá aqui embaixo no comentário fixado. E confiram os últimos vídeos que publicamos aí no canal sobre o Multiversos, até do próprio Mortal Kombat 1 que tá aqui embaixo no comentário fixado também. Conto aí com o apoio de todos vocês, pessoal, e tá rolando o Combo Breaker nesse fim de semana, e nós devemos transmitir a etapa final do Mortal Kombat 1 mais à noite. Então fiquem ligados aqui no canal com relação à notificação da live e na aba comunidade também. Beleza, meus amigos? Então vamos lá. Deixa eu trocar minha tela pra gente poder começar a ver aqui. Esses trajes que eles criaram pra versão do PC aí, né? Os mods e tudo mais do Mortal Kombat 1. Começando com o Reiko do Mortal Kombat 4, como vocês podem ver aqui, ó. Criado pelo Mike Monty. Então, aqui a gente não tem exatamente as imagens nessa página aqui do Nexus Mods e tudo mais. Mas vocês podem acessar o canal do Mike Monty YouTube, que tá aqui descrito, ó, pra vocês verem o videozinho que ele fez mostrando essa skin, entre outras que ele criou. E essa daqui, cara, eu tenho certeza que é uma skin que muita gente quer ver aparecendo no Mortal Kombat 1, pelo menos lá no grupo de subs do Meia Lua. A gente conversando acerca disso, né, de skins clássicas dos personagens. Muitos ali comentaram o seu desejo de ver essa skin do Reiko aparecendo. Eu, particularmente, gostaria pra caramba também, muito nostálgico ali, cara. MK4, rapaz, quem é que lembra desse negócio aí? Lá na época do Nintendo 64 e tudo mais, eu joguei pra caramba ali, sério. E seria muito legal ver eles trazendo aí no Mortal Kombat 1. Seguindo aqui, meus amigos, nós temos também uma outra criação dos modders, que é a skin do Mortal Kombat 9, do nosso querido Shao Kahn. Que eles fizeram aqui também, ó, bora conferir algumas imagens. Aqui temos in-game, né, naquelas introduções de diálogos aqui do personagem e tal. Aqui nós temos, opa, passei errado. Aqui na tela de seleção de personagens, não. Aqui tá dentro do modo invasões, por conta dos estados aqui e tudo mais, né. Mostrando a questão de relíquia, tarismã. Então, aqui nós temos o General Shao, no caso Shao Kahn, né, com a skin do Mortal Kombat 9. Dentro aqui dessa parte do invasões, onde eles estão mostrando o personagem de frente pra nós. Seguindo, nós temos aqui mais uma tela dele in-game. Isso aqui é pose de vitória, na verdade, que eles estão mostrando pra gente, por conta do fundo escuro ali, ó. Mas eu tô passando as imagens. Reparem só que da hora que tá essa skin aqui. Essa daqui realmente é um adendo bem interessante aí. Pra galera que tem o game na versão do PC, acho que vale muito a pena testar. Eu preciso conseguir essa versão do PC, rapaz. Pra poder implementar uns mods desses aqui e trazer vídeos pra vocês também aqui no canal, ó. Aqui uma outra perspectiva, né, mostrando ele um pouquinho mais de longe. A gente consegue ver um pouco melhor aqui esse traje dele também. E pra poder finalizar, a gente tem aqui da tela de diálogo antes de uma luta começar também. Olha só essa máscara característica do Shao Kahn, velho, que é muito, muito da hora. Ainda o chifrão e saindo aqui na máscara também, né. Então, nós temos essa daqui, pessoal, seguindo, que tem mais algumas pra poder mostrar pra vocês. Essa daqui eu tenho certeza que muita gente curte. Que é a skin secundária do nosso querido Smoke lá no Mortal Kombat 9. Porque nós sabemos que o traje padrão do personagem é com o cabelão dele solto, né. Vocês se lembram lá na tela de seleção de personagens do MK9. Pois é. Aqui nós temos o traje secundário, que é já com o capuz todo assim, né, na máscara dele, cobrindo inclusive o cabelo. E eles implementaram essa versão da skin para o Mortal Kombat 1, ó. Aqui a gente tem uma perspectiva da tela de customização mostrando ele um pouco mais de longe, permitindo a gente ver o traje por completo. Aqui uma outra perspectiva também dessa mesma tela, só que por um ângulo um pouquinho diferente. Aqui a máscara, né. Eles mostrando a máscara do Mortal Kombat 9 e o hoodzinho dele aqui também. Ó, mais uma aqui da tela de customização. Aqui da tela de seleção de personagens, ó, pra gente poder vislumbrar o personagem. Inclusive, ó, essas placas de metal do traje dele, né, essa armadura aqui, ó. A mudança de cor e tudo, ó. Aqui também selecionando Camel Fighter, só que com uma pose um pouquinho diferente de luta. Aqui eles mostrando a máscara dos dois personagens aqui de lado, ó. Cara, ficou muito legal essa máscara, hein. Os detalhes aqui dessas placas de metal rústicas, assim, sabe, meio gasta já, assim, de tanto lutar. Ficou bem massa mesmo aqui os detalhes. Aqui, in-game, cara, essa skin, ela é muito da hora, hein. Imagina se eles fazem uma versão do smoke cabeludo, haha, pra poder trazer no Mortal Kombat 1. Acho que ficaria da hora, cara. Aqui a gente tem da pose de vitória dele, né, com o Camel Cyrix. Após ele vencer uma luta, bem legal também. E aí, rapaz, nós temos aqui mais um traje. Esse eu tenho certeza que muita gente quer, porque eu já vi o pessoal comentando nos nossos vídeos. Que é o Ermac do Mortal Kombat 11, o traje que eles fizeram pra aquele jogo específico, que acabou sendo utilizado apenas na cripta. Quando a gente vê o Ermac caindo lá da ponte, né, no espeto e tudo. E eles fizeram uma versão desse traje aqui, né, para o PC no Mortal Kombat 1. Olha só esse daqui, pessoal. Esse é um traje que eu realmente torço demais pra que a galera da Netherrealm, Warner e tal, tragam pro MK1. Porque eu acho que foi um desperdício no Mortal Kombat 11. Eu acho que muita gente concorda comigo ali. De eles terem feito um traje tão louco e o personagem só ter aparecido ali pra nós na cripta pra poder ser morto ali no The Pit, entendeu? Então eu espero muito que eles tragam esse traje aqui pra nós, ó. Nós temos só algumas diferenças de ângulos aqui mesmo na tela de customização de personagens pra gente poder ver esse traje aqui, né? Um pouco mais de perto, de longe e tudo mais. E de fato, esse traje aqui, ele tem alguns detalhes bem interessantes. Principalmente aqui nas luvas que ele tá utilizando, ó. Esses pedaços de metal aqui na ponta dos dedos e tudo. A máscara dele também eu acho muito louca. O HUD aqui também, que não é aquele treco colado na cabeça, sabe? Nossa, ficou muito da hora esse traje, velho. Foi uma pena mesmo eles não terem conseguido usar ele como se deve, né? No Mortal Kombat 11. Mas, novamente, torço demais pra que eles tragam esse traje aqui no Mortal Kombat 1 pra nós. E pra poder fechar, cara, isso daqui... Por isso que eu falo que eu preciso da versão do PC pra poder testar essas coisas. Vejam só o que a galera aí, né? Os modders, criaram pro Mortal Kombat 1. Eles fizeram simplesmente o announcer. Aquela voz que fala Fight, Fatality, o nome dos personagens e tudo mais. Eles fizeram uma versão do Shao Kahn clássico, lá dos Mortal Kombat 2, 3 e tudo mais. E implementaram pro Mortal Kombat 1. Então, eu não consigo testar por eu não ter a versão do PC. Mas, fica aí a dica pra você que tem. Testa esse negócio aqui, cara. Baixa aí, testa e tudo mais. E deixa aqui embaixo nos comentários falando como é que ficou. Porque aqui também não tem videozinho mostrando, né? Como é que ficou essa implementação dentro do game e tal. Mas, se você tiver aí, estiver disposto a testar também, deixa aqui embaixo nos comentários o resultado pra nós. Se ficou bem legal mesmo e tudo. Quando eu conseguir a versão do PC, eu vou poder trazer melhor pra vocês alguns desses mods aqui. Até mesmo demonstrando in-game e tudo mais na parte de customização ali. Mas, por enquanto, é isso, meus amigos, que nós temos aqui de criação de mods para o PC. Tanto de trajes, quanto desse announcer que eles fizeram para o Mortal Kombat 1. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa aqui embaixo agora nos comentários. O que vocês acharam desses trajes que eu mostrei aqui e também dessa implementação do announcer Shao Kahn e tudo. Eu vou dar meus comentários de todos, pessoal. E, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever aí e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.